E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! Eu não sei porquê, mas a internet está viciada em falar sobre calvície masculina. É o calvo, a tropa do calvo, é o calvo... E muitos famosos tiveram as suas possíveis calvícies apontadas. Lembrando, galera, que eu não sou nenhum profissional e que esse vídeo foi baseado nessa tabela. Até eu tô ficando calvo. Confira agora o Top 10, analisando a calvície dos famosos... E um bom penteado pode fazer aquelas entradas sumirem. No desfile da GK, o Pedro Sampaio usou um penteado que favoreceu muito a sua calvície. Tipo M, no início. Pelo que a gente vê, parece que ele tem uma entrada só de um lado. E após o novo bruseiro apeludo mostrar o seu novo penteado... Uma galera começou a apontar a suposta calvície na coroa da sua cabeça. Bom, só um profissional pode falar se é calvície ou se é uma falha. O que mais se encaixa é o tipo O bem no começo. Analisando a calvície do Tami, fica bem difícil determinar qual é a etapa. O tipo parece o M, né? Analisando algumas fotos de lado, dá pra perceber que já está no estágio 2. Lá em 2018, a esposa de Tami sugeriu um implante. Mas parece que até agora não rolou, né? Todo mundo sabe que o ator Vin Diesel é careca, né? Mas é claro que ele raspa a cabeça. Algumas fotos do Vin Diesel com cabelo circulam na internet. O Vin Diesel com cabelo tem calvície tipo M, perfeitamente na etapa 2. E agora o My Conquister, que inclusive já reagiu a um vídeo desse canal. Eu sempre falei aqui sobre calvície, eu sempre falei que eu adoro ser calvo, que eu prefiro raspar o cabelo. A calvície dele é um pouco diferente, ela parece, sei lá, um pouco reta. Lembra o Vegeta, né? A calvície dele é tipo M na inicial, quase partindo pra etapa 2. E o Roger Guedes do Corinthians tem uma das calvícies mais comentadas da internet. Dizem que o cabelo dele ficou assim após passar por muita química. Com entradas e uma falhona lá em cima, o Roger Guedes tem calvície tipo A mais M no início. Dando uma volta pelo feed do Justin Bieber, quase que a gente não encontra fotos sem gorros ou bonés. Mas a calvície do cantor não está tão avançada. É tipo M no início. Aquela mais comum. Talvez ele já tivesse entradas, né? Aí aquela franjinha escondia tudo. E o João Gomes, o cantor, raramente aparece sem boné. Esse cabelo está cada vez mais feio. Supostamente ele teria calvície tipo M no início. Mas se a gente pegar uma foto do João Gomes criança, o cabelo parece quase o mesmo. O Neymar é um dos poucos que comentou sobre a sua calvície. Se pegarmos uma foto antiga do Neymar, a gente vai ver que essas entradinhas não existiam. Analisando, seria calvície tipo M no início. Ele realmente já deve estar careca de tantas pessoas falarem que ele é calvo. Agora a calvície do Harry Styles está bem braba. E existe até uma teoria maluca que fala que ele está usando uma peruca no seu topete. Pelo que a gente vê, a calvície tipo M está quase chegando na segunda etapa. No One Direction ele não era tão calvo assim. Galerinha, muito obrigado a todos que acompanharam a tropa do calvo até o fim. Obrigado e falou!